Os inimigos e os amigos da cruz. Nosso versículo inicial se encontra em Filipenses, capítulo 3, verso 18. Vamos ler. Porque muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Ovado seja Deus. Santíssima Igreja de Jesus Cristo ressuscitado, abençoados com toda sorte de bênção, os povos santos, amados do Pai, selados com o Santo Espírito da promessa. Abençoados, hoje vamos falar desses dois grupos, os inimigos e os amigos da cruz. Dentre os inimigos da cruz, há dois subgrupos, eu diria, que são aqueles que são inimigos da cruz de fato, ou seja, eles nasceram inimigos de Deus, inimigos das coisas de Deus, inimigos das coisas espirituais. E tem aqueles que não são, mas estão amigos da cruz. Eu já vou explicar isso com um pouquinho mais de profundidade. Então, são dois grupos, os inimigos e os amigos da cruz. A gente vai aprender a identificar os inimigos, a saber quem são os inimigos de fato, e os que estão, mas não são de fato inimigos, e aqueles que são amigos da cruz. Esse é um caso muito sério, meu amado irmão, minha amada irmã, porque você ser, a pessoa ser inimiga da cruz de Jesus, é ela negar, é ela não viver, é ela pisotear o que Jesus fez no Calvário pelo seu povo. A sua morte, toda a sua preparação, porque Jesus se manifestou nesse mundo. E depois ele se entregou a si mesmo, como a palavra diz. Ele se entregou. A gente vê, historicamente, que ele foi capturado, ele foi traído, ele foi humilhado, lá pelos judaizantes e pelo Império Romano, e tudo mais. Mas, na verdade, a gente sabe que ele se entregou. O apóstolo Paulo, ele usa esse termo, que se entregou a si mesmo. Ou seja, ele se deixou morrer, porque ele veio e se manifestou em carne para isso, para que a lei fosse satisfeita, a lei tinha as suas exigências, e para que a graça fosse liberada, a lei precisava ser cumprida. Não havia condições de se ter a graça se a lei não fosse cumprida. Entende? A lei tinha que ser satisfeita, para que a nova aliança fosse estabelecida. Então, a primeira aliança veio, ela veio com um propósito. O apóstolo Paulo diz que a primeira aliança foi uma aliança de condenação e de morte. E foi para isso mesmo que a aliança veio. Ela veio para condenar. O Senhor Deus havia dado ao primeiro homem uma sentença. Se pecar, certamente morrerá. Quem trouxe essa morte, em especial, mais até do que a morte física, foi a morte espiritual que a lei trouxe. Porque a lei veio, os mandamentos vieram, para diagnosticar o pecado, diagnosticar as obras más do homem e trazer a sentença da lei. Então, a lei foi o ministério de condenação, como Paulo disse, porque veio para condenar. E o ministério de morte, porque veio para trazer morte espiritual. Por isso que antes da cruz, debaixo da lei, o povo estava morto espiritualmente. Vocês entendem? O povo estava morto, estava debaixo do pecado espiritualmente morto. Ou seja, o Espírito estava inoperante. Não é que o Espírito não existia. O Espírito estava inoperante. Ele não atuava por causa da lei, por causa do pecado, por causa de toda aquela consequência do império das trevas. Então, Jesus se manifestou para cumprir a lei, satisfazer todo o mandamento da lei. Jesus cumpriu o que nós chamamos de Espírito da lei, ou seja, aquilo que realmente precisava e deveria ser cumprido. O Senhor Jesus se tornou o Cordeiro de Deus e derramou o seu sangue, porque no meio da lei havia todo um derramamento de sangue de animais, de touros, de bodes, enfim. Eles arrancavam o sangue e ofereciam aquele sangue. Mas aquilo tudo era simbólico. O sangue de animais não tinha o poder de retirar os pecados. Nós encontramos essa palavra na carta aos hebreus, essa revelação. O sangue de touros e de bodes, e qualquer que fosse um animal morto ali para ter o seu sangue retirado e oferecido, aquele sangue não tinha valor. Era apenas simbólico. Vamos dizer que era profético. Era uma sombra do bem real. Ou seja, o que era feito na lei era uma sombra da realidade. A realidade é Jesus. Então Jesus se manifestou, se tornou o Cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Assim como o João disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus tirou. A palavra diz em Hebreus, capítulo 9, versículo 26, que o pecado foi aniquilado na cruz. Por meio de sua morte, ele aniquilou o pecado. Então ele cumpriu aquilo que João disse. Ele foi o Cordeiro que tirou o pecado do mundo. Então, abençoados, todo esse mover tremendo, toda essa obra de salvação que começou na cruz e terminou na parousa e na vinda de Jesus, toda essa obra maravilhosa teve início na cruz. A cruz foi o passo inicial da obra de salvação. Ele inaugurou aquela obra. Foi algo fundamental, como eu falei, para que houvesse graça, a lei tinha que ser satisfeita. Então, na cruz, a lei foi satisfeita. O que a lei exigia foi cumprido. O sangue do Cordeiro de Deus foi derramado. Então, quando você, quando uma pessoa se torna inimiga da cruz, é porque ela não aceita o que foi feito na cruz. Ela não vive o que foi feito na cruz. Ela não entende o que foi feito na cruz. Então, ela se põe contra aquilo, ainda que inconscientemente. Alguns se põem contra, até de maneira consciente, porque são da perdição. Em especial, lideranças. Já vou me aprofundar um pouco mais nisso. Mas o povo, por causa dessa liderança maldita, o povo acaba seguindo esses passos de ser inimigo da cruz. E, ainda que seja filho de Deus, no Espírito, se torne inimigo da cruz por suas convicções erradas. Então, vocês querem ver um exemplo? O Senhor Jesus morreu por nós. E a palavra diz que, por um único sacrifício, o Senhor nos santificou. Não é o que a palavra diz? Nós já estudamos isso aqui muitas vezes. Com a única oferta. Ele aperfeiçoou para sempre os santificados. É o que diz lá em Hebreus. Então, o Senhor nos santificou de uma vez por todas. Quando você vem, neste período, depois da cruz, depois de toda a obra consumada, você vem e, por exemplo, faz um jejum para se santificar, você está se pondo contra a cruz. Porque você está dizendo o seguinte, olha, o que foi feito na cruz não foi suficiente. Então, eu vou jejuar para me santificar. Você entende a maldição que é você perpetrar, praticar um jejum? Amado, é uma maldição isso aí. Mas o que nós mais vemos no meio das chamadas igrejas é essa prática. Ah, mas é bíblico. Eu sei que é bíblico. Mas e aí? Está de acordo com o contexto da graça? Ser bíblico é uma coisa. Ou seja, estar na Bíblia é uma coisa. Mas estar em linha com a graça? Nós temos um estudo muito interessante sobre os jejuns. Eu vou deixar embaixo do vídeo, vou pedir minha amada para anotar ali, um estudo sobre jejuns para quem está na gravação. Agora, ao vivo não tem o link, mas embaixo do vídeo, quem está vendo pela gravação, você vai encontrar esse estudo aí. Quando você faz, então, um jejum, eu estou dando um exemplo de jejum, que é uma prática muito corriqueira, né? Então, quando você faz um jejum para se santificar, entre aspas, você está negando a cruz, porque você já foi santificado pela cruz. Então, você está sendo inimigo da cruz. Esse é o sentido, tá? De ser inimigo da cruz. Então, muitas vezes nós fomos inimigos da cruz. A maioria de nós, que hoje está em graça, veio do sistema religioso. Durante anos, meus irmãos, eu pratiquei jejuns na minha vida. Durante anos eu sacrifiquei, subi montes e participei de Páscoa, com a judaica e fiz. E olha, como muitos de vocês fizeram, acreditando que eu tinha que fazer, entre aspas, a minha parte no que se refere à minha salvação, no que se referia à minha vida espiritual. Então, eu tenho que jejuar para me santificar, eu tenho que tomar santa ceia para poder ter comunhão com Deus, eu tenho que, sei lá, enfim, tanta coisa que eles inventam, né? E assim o povo vai sendo enredado, vai praticando essas obras e vai se pondo como inimigo da cruz. Ainda que no homem interior a pessoa seja uma boa semente, mas por falta de entendimento, é aquilo que nós falamos semana passada, né? Sobre ser nova criatura. A falta de entendimento faz a pessoa achar que ela não é nova criatura. Então, a pessoa não aproveita a graça, não descansa na graça, não vivencia a graça, porque ela está se pondo como uma inimiga da cruz. Então, amados, nós não podemos ser inimigos da cruz. Da cruz que Paulo fala não é o madeiro, tá? Não é que você tenha que ter uma cruz pendurada na sua casa, você adorar uma cruz, não é isso. A cruz, no caso, é o que foi feito lá. Então, não é um objeto, é o que foi feito, é o que foi realizado. A obra de salvação, todo o sofrimento de Jesus, quem não usufrui dessa graça, quem não vivencia a graça, quem faz obras da lei, obras cerimoniais e sacrificiais e religiosas, tudo isso é pisar na obra da cruz, é negligenciar, é como se a cruz fosse vã, fosse inútil. E isso é ser inimigo da cruz. Então, abençoados, o nosso esforço aqui, de anos e anos, particularmente falando da minha experiência, junto com a minha amada esposa aqui, mas antes mesmo de namorar, se noivar e casar com a minha esposa, eu já defendi a palavra da graça, depois ela veio para a minha vida e assumiu também esse chamado na vida dela, e nós estamos anos e anos aí trabalhando, por que nós realizamos esse trabalho? Porque nós entendemos, amados, que os inimigos da cruz, que são eleitos, que são escolhidos do Pai, que são boas sementes, eles precisam se tornar amigos. Entende? Eles precisam conhecer a palavra da cruz. Eu já falei isso aqui muitas vezes e vou repetir mais uma vez. O evangelho da graça é chamado de palavra da cruz porque o evangelho da graça ele evidencia a cruz. Ele diz que na cruz fomos salvos, na cruz fomos abençoados, na cruz a nova aliança teve o seu pontapé inicial, a lei foi cumprida, o pecado foi aniquilado. Você vê que somente na palavra da graça você ouve isso. No meio do sistema, por mais que eles falem de Jesus, por mais que eles falem até da cruz mesmo e tudo mais, da morte de Jesus, eles falam disso. Só que eles dizem, olha, você tem que jejuar para ser salvo, para se santificar. Você tem que dar o dízimo para você não roubar a Deus e não perder a salvação. Você tem que subir um monte para ter contato com Deus, como se Deus não habitasse em nós. Você tem que subir um monte porque Deus está lá no monte te esperando. Você tem que fazer uma campanha, passar um óleo aqui para você ser abençoado. você tem que, sabe, guardar um sábado de 24 horas porque... E assim, assim, o povo vai sendo levado nisso. O povo vai sendo enganado porque não conhece a palavra da cruz. Então, eles dizem que pregam Jesus, eles dizem que pregam a cruz, mas fazem o povo viver fora da cruz. Percebe? Fora da obra realizada. Então, o evangelho que Paulo pregava, nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele pregava o evangelho da graça. Ele disse isso, a minha vida não é preciosa contanto que eu pregue e divulgue o evangelho da graça de Deus. Esse é o evangelho que Paulo recebeu de Jesus Cristo ressuscitado, o entendimento da cruz. O que Paulo recebeu de Jesus foi justamente isso, o entendimento da cruz. Jesus levou Paulo ao terceiro céu e revelou para ele tudo o que foi feito no Calvário. Por isso que Paulo chama o evangelho que ele pregava de palavra da cruz. nós encontramos o registro disso em 1ª de Coríntios, capítulo 1, verso 18. Olha só. Porque a palavra da cruz, você viu como é que Paulo chama o evangelho? Amado, se uma palavra, se um ensinamento, se um estudo, se uma mensagem, ele não evidencia a cruz, ele não coloca a cruz em primeiro lugar, ela não é uma mensagem verdadeira. Entende? A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para muitos ela é loucura, mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. A palavra da graça, irmão, é o poder de Deus na tua vida. É o poder de Deus na minha vida. É uma palavra de força, é uma palavra de ânimo, que nos ajuda a vencer circunstâncias, ultrapassar barreiras, porque essa palavra da cruz, ela demonstra quem nós somos no Senhor, abençoados com todas as bênçãos, selados com o Espírito da promessa, mais que vencedores em Cristo. Entende? Nós que vivemos essa palavra, nós descansamos. O mundo está aí num caos terrível, as pessoas desesperadas, e nós descansamos no Senhor porque confiamos no seu poder, sabemos que ele está ao nosso lado, que ele está conosco. Confiamos no seu poder de controle, tudo está em suas mãos. Por que nós pensamos e temos esse entendimento? Porque a palavra da cruz está em nossa mente. Para muitos é loucura. E o que esse irmão cristiano prega é loucura, esse negócio de graça aí. Para muitos é. Mas para nós que somos salvos, é o poder de Deus. Então nós temos o poder de Deus em nosso entendimento. Nós temos a revelação dessa palavra, que é um privilégio muito grande. A única palavra que exalta a cruz, que coloca a obra de Jesus em evidência. Então, amado, quem se opõe ao que foi feito na cruz, quem coloca o povo em obras, em sacrifícios, com esse entendimento que traz o antigo pacto de volta, vocês veem que há muito esse entendimento. As pessoas ressuscitando o antigo pacto, fazendo as pessoas viverem naquelas obras, tudo de novo. Isso é se tornar inimigo da cruz, é se opor ao que Jesus fez. Então, abençoados, eu quero falar com os irmãos de algumas características dos inimigos da cruz. É o tema de hoje, os inimigos e os amigos da cruz. Então, quais são as características desses inimigos da cruz? Vamos ver alguns pontos aqui interessantes? Vamos começar lendo Filipenses, capítulo 3, versos do 17 ao 19. Vamos ler o 17. Irmãos, mais uma vez Paulo fala aqui, assim como ele falou para os corintes, sejam meus imitadores. Aqui Paulo fala também aos filipenses. Irmãos, sede meus imitadores. O que significa isso? Significa você se atentar para a obra do Paulo, para o ensinamento do Paulo, para a doutrina que Paulo transmitia. Imitar Paulo não é adorar Paulo, imitar Paulo é seguir a sua doutrina, esse é o sentido. Então, irmãos, sejam meus imitadores. Por que Paulo fala isso? Porque havia muitas outras pessoas que eram inimigas da cruz e que invadiam as igrejas com as suas falsas doutrinas, misturando Jesus com a lei, dizendo que o povo tinha que circuncidar, que tinha que guardar os mandamentos da lei, na letra, etc, etc, etc. Então ele fala aqui, sejam, não, ou filipenses, não ouçam esses homens malditos e desvairados, desviados da verdade, não sejam imitadores deles, sejam meus imitadores. Então, irmãos, sejam meus imitadores e atentai, olha só, para aqueles que andam conforme o exemplo que tende em nós. Então, olha só, filipenses, vocês vão andar na minha doutrina e vocês vão dar ouvidos apenas àqueles que pregam e defendem a minha doutrina. Em outras palavras, é isso que o apóstolo Paulo está falando. Então, sejam meus imitadores, por quê? Porque existem alguns aí que são inimigos da cruz. Aí Paulo fala no 18. Vamos ler mais uma vez o 18. Porque muitos há. O que vocês estão notando aqui, amados? São muitos. E de fato são, né? Muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse. O que nós aprendemos nesse trecho aqui? Que o Paulo tinha uma preocupação muito grande com esse povo aí do sistema da época dele lá, com os judaizantes. O Paulo tinha muita preocupação com esse povo invadindo as igrejas. Por isso, o Paulo estava sempre alertando as igrejas. Então, ele disse, olha, há muitos aí dos quais eu falei para vocês repetidas vezes. eu chamei a atenção de vocês muitas vezes sobre essas pessoas. E agora, até chorando, vos digo, o Paulo estava chorando, estava sentindo uma tristeza por isso. Por saber que a igreja estava sendo invadida por aqueles falsos profetas. Então, Paulo disse, olha, muitos há, dos quais repetidas vezes vos disse. E agora, vos digo, até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Esses camaradas que estão invadindo as igrejas com as suas doutrinas judaizantes, com seus legalismos, com a sua religiosidade, são inimigos da cruz. Eles não aceitam o que foi feito na cruz. Eles não se submetem à cruz. É o que o Paulo está falando aqui. Agora, veja, amado, no 19, as características desse povo. Esses que são inimigos da cruz, cujo fim é o quê? Ah, meu amado, olha aí. Cujo fim é a perdição. Olha a característica. Vai vendo. Cujo Deus é o ventre e cuja glória assenta no que é vergonhoso. Os quais só cuidam das coisas terrenas. meus irmãos, observem bem, vocês encontram aqui quatro características. Os inimigos da cruz, eles são da perdição, o fim deles é esse, o Deus deles é o ventre, a glória deles se encontra no que é vergonhoso, e eles só cuidam de coisas terrenas. como nós falamos na semana passada, e vou repetir hoje, vou dar mais uma palinha, nós sabemos que no mundo há duas sementes, semente boa, semente má, joia e trigo, vaso de honra, vaso de desonra, e por aí vai. Esses, em especial, as lideranças, porque veja bem, essas pessoas que invadiam as igrejas lá na época de Paulo com essa visão judaizante da lei e tudo mais, eram pessoas que se colocavam como líderes. Vocês estão entendendo? Eles se batiam no peito, nós é que somos judaizantes, nós somos, defendemos a lei, vocês têm que nos seguir, e eles se punham como líderes. Muitos diziam que Paulo nem era apóstolo, esse Paulo não é apóstolo. Você vê que Paulo até falou aos corintios, se eu não sou apóstolo para alguns, ao menos o sou para vós. Por que Paulo falou isso? Porque muitos iam nas igrejas para destruir o que Paulo havia ensinado sobre a graça, e muitos diziam que esse Paulo não é apóstolo, nada, esse é um vigarista. Entende? Então Paulo dizia, olha, esses caras aí, esses que se põem como líderes, que querem que vocês os sigam, querem que vocês os imitem, o fim deles é a perdição. Muitos irmãos me escrevem e perguntam sobre muitos líderes religiosos. Esses famosos, por exemplo, não só os famosos, mas em especial os famosos, são muito citados justamente por serem conhecidos. Então muitos irmãos escrevem, irmão Cristiano, esse pessoal, esses líderes que enganam o povo, que arrancam dinheiro, que inventam doutrinas, que são heréticos, o fim deles é a perdição, eles já estão condenados. Foi o que falamos semana passada. O semente da perdição já está condenado. Assim como uma boa semente já é salva, sempre salva. Assista ao estudo passado que você vai ter um aprofundamento nisso. E tem outros estudos recomendados, no vídeo de semana passada, tem vídeos também embaixo do vídeo no YouTube, tem links, melhor dizendo, embaixo do vídeo com mais aprofundamento sobre essa questão das sementes. mas no estudo passado eu já dei uma boa clareada nesse assunto. Então, essas lideranças são isso, eles são semente má. Eles enganam deliberadamente o povo. Foi o que eu falei, dos inimigos da cruz, existem aqueles que são realmente inimigos, porque o fim deles é a perdição, eles nasceram para a perdição, entende isso? É o fim deles. Agora, existem os inimigos da cruz que eles são boas sementes, mas eles estão enganados, a mente deles não foi liberta, então eles estão inimigos. Amados, olha só, eu estive inimigo da cruz. Vocês estão entendendo? Eu não sou mais inimigo da cruz. Você também que está em graça não é, nós não somos, mas já fomos. Então, eu não sou inimigo da cruz de nascimento, mas eu estive inimigo da cruz durante um tempo. quando eu estava no meio do legalismo lá, pagando preço, nos jejus, nas obras da lei e tudo mais, pisoteando na cruz, renegando o sangue de Jesus, durante os anos que eu vivi no sistema religioso, eu fui, eu me estive um inimigo da cruz. Por causa da falta de entendimento. Assim é a situação de muitos outros irmãos hoje em dia. Agora, as lideranças em especial, porque, mais uma vez, por que eu estou falando isso? porque Paulo aqui está citando pessoas que se punham como líderes. O Paulo não está falando do povo em si, da igreja em si, mas daqueles que invadiam as igrejas com uma postura de liderança, querendo ser seguidos. Por isso que Paulo fala, mais uma vez, gente, sejam meus imitadores. Esses falsos líderes aí da circuncisão, eles querem que vocês os imitem. mas vocês têm que imitar a mim, Paulo, porque eu prego a graça. Vocês devem imitar a mim e aqueles que seguem a minha doutrina. Foi o que nós lemos aqui no versículo 17. Então, Paulo está falando de uma liderança, de falsos profetas, cujo fim é a perdição. Romanos 9, 22. E que direis se Deus, querendo mostrar sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita paciência os vasos da ira preparados para a perdição? O Senhor suportou criá-los, porque o Senhor que criou, as duas sementes foi o Senhor que criou, e Ele suportou com paciência esses vasos da ira. Entende? Eles foram preparados para isso. Então, por isso que Paulo fala, olha, esses que são inimigos da cruz, essa liderança em especial, o fim deles é a perdição. O Paulo já estava taxando, esses caras são filhos da perdição. É, meu irmão, o negócio é sério, né? Duas pessoas me perguntam, irmão Cristiano, esses líderes aí que estão enganando o povo, o que vai acontecer com eles? Não vai acontecer não, irmão, já aconteceu. Eles são da perdição, eles são malditos, eles serão banidos da face do Senhor, sairão definitivamente da existência, serão destruídos para sempre. Não tem herança no reino de Deus. Eles podem se dizer servos de Deus, batendo o peito, o que eu faço, eu aconteço, eu tenho dons, eu prego, eu ensino. O fim é a perdição. Porque são inimigos da cruz. E por causa dos seus falsos ensinos, eles fazem o povo também ser inimigo da cruz. a perdição. qual é a primeira característica que nós vimos no versículo 19? Cujo fim é a perdição. Segunda característica que Paulo falou, cujo Deus é o ventre. Deus é o ventre. O Deus deles é o ventre. Tremendo, né, amado? Talvez você possa estar se perguntando, irmão cristiano, antes de a gente se aprofundar nesse ponto do Deus dele e seu ventre, talvez você possa estar se perguntando, irmão cristiano, todos que são, que estão debaixo de obras da lei nas igrejas do sistema, todos eles são da perdição? Amado, mais uma vez, é evidente que não. Porque ninguém tem, né, amado, carimbo de filho da perdição, de filho da salvação, você não pode taxar só porque ele está debaixo da lei. Porque, mais uma vez, eu vou repetir, eu estive debaixo da lei, vocês estiveram. E, no entanto, hoje estamos debaixo da graça. Então, o fato de eu ter passado anos debaixo da lei não significava que eu era um filho da perdição naquela época. Então, amado, você quer conhecer um pouquinho mais desse assunto, de filho da perdição, as características? Eu vou deixar um estudo aí sobre essas características. Como saber se somos salvos? É um estudo muito interessante. De repente, você fica essa dúvida, irmão, será que eu sou, será que eu não sou? Como saber se somos salvos? Eu vou deixar esse estudo aí embaixo do vídeo no YouTube, tá? Então, amados, olha só, nem todos que estão debaixo de obras da lei são filhos da perdição. Mais uma vez, eu estou reforçando isso para você ter isso bem gravado em mente. O ponto de Paulo aqui, quando ele fala dos inimigos da cruz, em especial, ele fala de lideranças. porque esses que invadiam as igrejas se colocavam como líderes. Entende? Então, abençoados, qual é a segunda característica? A primeira é o fim deles. O fim é a perdição. A segunda característica, o Deus deles é o ventre. O que significa isso, amado? Veja bem, uma coisa, irmão, é você servir a Deus. Outra coisa é você servir a si mesmo. Quando Paulo fala o Deus deles é o ventre, o que Paulo está dizendo? Eles servem a eles mesmos. Eles estão seguindo apenas os interesses deles mesmos. Interesse é esse aqui, irmão. Está vendo esse sinalzinho aqui? Dinheiro. Fundamentalmente, é isso que esse povo aqui, na época de Paulo, tinha em mente. Cujo Deus é o ventre, significa o quê? Eles servem a eles mesmos. Eles buscam os interesses deles mesmos. Então, são características dos inimigos da cruz, em especial as lideranças. Eles são, o fim deles é a perdição e eles servem a si próprio. Vamos ler aqui uma referência disso em Romanos? Romanos, capítulo 16, versículos 17 e 18. Vamos ler o 17. Olha só. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Paulo, mais uma vez, está se referindo aos judaizantes. Porque, mais uma vez, eles se iam para as igrejas e se colocavam como lideranças, como os cabeças e diziam que o povo tinha que seguir a eles. E eles começavam a criar dissensões contra a doutrina. Vocês estão percebendo? Está vendo que está sublinhado aí na tela? Eles promovem dissensões e escândalo contra a doutrina. Então, eram lideranças falsas, falsos profetas que invadiam as igrejas com suas falsas doutrinas, querendo derrubar a doutrina da graça, promovendo dissensões contra a doutrina, dizendo que Paulo não era apóstolo, que eles não tinham que seguir Paulo, que não tinham que imitá-lo. Olha o que Paulo fala. Desviai-vos deles! Olha a preocupação do apóstolo, gente. Porque o apóstolo sabia que eles eram filhos da perdição. O apóstolo sabia que o Deus deles era o ventre, 18. Porque os tais, esses falsos líderes, esses falsos profetas, esses filhos da perdição, não servem a Cristo, nosso Senhor, mas ao seu ventre. Ou seja, eles servem a eles mesmos. Eles buscam os interesses deles mesmos. eles querem se locupletar da igreja. É, meu irmão. E com palavras suaves e de lisonjas, enganam os corações dos inocentes. Então, eles se aproveitavam da inocência da igreja. Essas igrejas, amados, que nós chamamos de igreja primitiva, porque foram as primeiras, primitiva vem de primeiras, foram as primeiras igrejas. Essas igrejas, amados, precisavam muito de maturidade ainda. As cartas do apóstolo Paulo tinham muito essa, me fugiu a palavra agora, mas tinham muito esse objetivo, lembrei. As cartas de Paulo tinham muito esse objetivo, de trazer maturidade para as igrejas. Uma vez que Paulo não ficava em uma igreja ou outra, ele passava pelas igrejas e tudo mais, ele vivia viajando, então ele mandava as cartas para que as igrejas fossem sendo edificadas ao longo de sua vida ministerial. A carta era um instrumento de Paulo, as cartas eram um instrumento de Paulo para isso, mas as igrejas estavam muito ainda infantis, estavam começando a aprender. Vocês veem que Paulo chega a chamar a igreja de Coríntios de infantis, Paulo diz, vocês são infantis, vocês são meninos, vocês não estão preparados para alimento sólido, por isso que eu dei leite para vocês. tremendo Paulo falar isso, mas ele falou, leite vos dei de beber, não alimento sólido. E não eram só os coríntios não, os coríntios tinham uma infantilidade um pouco mais exacerbada, vamos dizer assim, eles eram mais carnais e muito mais infantis, mas todas as igrejas estavam ainda começando a ser edificadas, então elas estavam muito suscetíveis a receberem doutrinas estranhas e abraçarem essas doutrinas. Então você vê que Paulo tinha esse cuidado com os filipenses, você acabou de ler comigo, filipenses, sejam meus imitadores. Aí para os romanos, Paulo escreveu, romanos, desviem-se desses que promovem dissensões contra a doutrina da graça. Afasta-se deles, porque o Deus desse povo não é Jesus, o Deus deles é o ventre deles. Percebem? São quatro características básicas. Esses, esses inimigos da cruz, essa liderança que é inimiga da cruz e colocam o povo debaixo da dada lei, debaixo de sacrifícios, de religiosidade, de cerimonialismo, de campanhas e tudo mais. Eles são filhos da perdição. O fim deles é esse. O ventre deles é que é o Deus deles. Qual a terceira característica que nós lemos? cuja glória assenta no que é vergonhoso. Ou seja, a glória desse povo não está na cruz. O apóstolo nos ensina o que? Glorie e ensina a cruz. Ou seja, no que foi feito lá na cruz, na obra do Senhor Jesus. A nossa glória está na obra de Jesus. Mas o sistema religioso, os líderes colocavam a glória em coisas vergonhosas. A glória deles estava o que? No engano, no roubo, em vida promíscua. eram homens promíscuos com aparência de santidade. Então a glória deles não estava em Jesus. Você acabou de ler comigo aqui na carta aos romanos, eles não servem ao Senhor Jesus. Então a glória deles não estava em Jesus, estava no que era vergonhoso, no engano, na mentira. E qual a quarta característica? Eles cuidam das coisas terrenas. Paulo falou aos filipenses, está lá em Filipenses 3, 19. Cujo fim é perdição, cujo Deus é o ventre, cuja glória senta no que é vergonhoso, os quais só cuidam das coisas terrenas. São homens terrenos. Vocês percebem isso? A origem deles é terrena, eles não têm origem celestial. A origem é terrena. Por isso eles só pensam em coisas terrenas. a mente deles está envolvida em coisas terrenas. Eles não têm origem celestial. Só os filhos de Deus, os eleitos, só a boa semente têm origem celestial. Vocês estão percebendo isso? Quando o apóstolo Paulo fala nossa pátria, nossa cidade está nos céus. Muitas pessoas pensam que Paulo está falando isso apenas porque o nosso destino é o paraíso. Mas Paulo não está falando porque o nosso destino apenas. Ele está falando porque é a nossa origem, porque a nossa pátria é onde nós nascemos, a nossa cidade é onde nós nascemos. Então quando Paulo fala a nossa pátria está nos céus, o que ele está dizendo? A nossa naturalidade é dos céus. Nós grupos amados, os terrenos e os celestiais. O apóstolo Paulo, que é o nosso apóstolo de fundamento, o nosso fundamento está nele. Percebam isso, o fundamento está em Paulo, irmão. O fundamento da graça está em Paulo, não está em outras fontes. O fundamento da graça está em Paulo. E Paulo disse o que? Que assim como o primeiro homem formado da terra é terreno, ele foi feito alma vivente. Assim como Cristo foi feito espírito vivificante, assim são os celestiais. Paulo fala isso aos corintios. Então há os terrenos e há os celestiais. Nós que somos a boa semente somos os celestiais, porque nós viemos do céu. Agora, os terrenos só pensam o que? Coisa terrena. Por isso que Paulo falou, esses falsos profetas, cujo Deus é o ventre, cujo fim é perdição, eles só porque eles são terrenos, eles estão na perdição. Vamos ver um registro em 1 Timóteo capítulo 6, versículos 3 até o 5. 1 Timóteo 6, do 3 ao 5, 1 3, claro. Olha só, amado, se alguém ensina alguma outra doutrina, vamos lá, outra doutrina em relação a qual doutrina? Responde aí, se alguém ensina alguma outra doutrina, outra em relação a qual? A graça. O apóstolo Paulo pregava a palavra da graça, já falamos isso aqui muitas vezes. Então, quando Paulo fala de outra doutrina, é de um ensinamento que está alheio à graça. Então, se alguém ensina alguma coisa que não é a palavra da graça, alguma outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segunda piedade, ou seja, a doutrina que nos leva a ser piedosos, a doutrina verdadeira, percebe? A doutrina genuína, se a palavra desse povo não se conforma com as sãs palavras, amado, onde o apóstolo Paulo recebeu essas palavras? Mais uma vez, no terceiro céu, o apóstolo foi ao paraíso e recebeu palavras inefáveis, então ele diz assim, olha, se alguém ensina alguma doutrina que não está de acordo com essas sãs palavras do Senhor, e com a doutrina que é segunda piedade, que é doutrina da graça, se alguém prega alguma doutrina fora disso, quatro, olha só irmão, atenção, é soberbo e, o que está sublinhado aí? nada sabe, mais uma vez, se alguém ensina alguma doutrina que não é a graça, é soberbo, não é o cristiano que está falando não, irmão, não é o irmão cristiano, é soberbo e nada sabe, olha amado, pode ter faculdade de teologia, PhD, PhD, pós-doutorado, formado em filosofia, formado nisso, formado naquilo, amado, não importa, se não está pregando a revelação da graça, nada sabe, está escrito aí, não está? Muito bem, é soberbo, nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, ou seja, esse povo só invadia as igrejas lá para contender com a doutrina, é aquilo que Paulo falou lá em cima que nós lemos, olha, fiquem de olho com essas pessoas que colocam dissensões na doutrina, o negócio deles é contender com a doutrina, das quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins, suspeitas, cinco, perversas, contendas de homens, olha só a característica, homens corruptos de entendimento, privados da verdade, irmão, não é o que você vê no sistema religioso aí fora, homens privados da verdade, muitos são doutores em teologia, são filósofos, são isso, são aquilo, tem uma grande eloquência, ensina, emprega muito bem, não importa, amada, são corruptos de entendimento, são privados da verdade, agora veja o final do versículo, cuidando que a piedade, ou seja, que o serviço a Deus, seja a causa de ganho, ou, 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 pegou aí, ou seja, os falsos profetas, os inimigos da cruz, a piedade para eles, a obra de Deus, o ensino, o pregar, era a causa de ganho, simplesmente, por quê? Porque eles pensavam só em coisas terrenas, coisas materiais, vocês estão entendendo o ponto de Paulo aqui? Então, quais são as características dos inimigos da cruz, em especial das lideranças? O fim deles é a perdição, são filhos da perdição. O Deus deles é o ventre, eles só pensam neles mesmos. A glória deles não está na cruz, a glória deles está no que é vergonhoso. E, só cuidam das coisas terrenas, porque a visão deles é só material. Eles são terrenos, uma vez que eles são terrenos, uma vez que eles são da perdição, eles nunca vão pensar em coisas celestiais. o nosso chamado como filhos de Deus que somos, como boa semente que somos, é pensarmos nas coisas do alto. Ou seja, você não vai colocar em primeiro lugar na sua vida as coisas materiais. As coisas materiais, elas têm importância até a página 5. Elas têm uma importância secundária. Você, como filho de Deus, amado, você não pertence mais a esse mundo. você está no mundo, mas você não pertence a ele. Então, você não tem que estar apegado a coisas materiais. As coisas materiais têm importância secundária. Colossenses 3, 2. Pensai nas coisas que são de cima. Essa expressão que são de cima é uma alusão às coisas espirituais. as coisas que estão fora desse âmbito material. São as coisas de cima, do céu. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Mas, os inimigos da cruz só pensam em coisas terrenas. Pegaram aí e não? É, meu amado. Então, os inimigos da cruz, em especial as lideranças que colocam o povo no engano, que colocam o povo debaixo de obras da lei, debaixo de campanhas, de sacrifícios, toda essa mentirada imunda que nós vemos no meio da religião aí fora, toda essa liderança é isso aí, é filho da perdição. Não sei o que estou falando, não, você leu na Bíblia. O fim desse povo é perdição, está escrito, você leu comigo. E aí, esses camaradas que são inimigos da cruz, que pisam na graça, que não aceitam a graça, eles fazem o povo viver como eles. Então, muitas das vezes o povo que está ali no meio daquela congregação, daquela denominação com placa, com isso, com aquilo, a maioria do povo ali, eu entendo que a maioria ali é da salvação, são boas sementes que estão ali, mas a mente deles está embotada pelos enganos do sistema. Você entende o privilégio que você tem hoje de conhecer a graça, irmão? Pensa nisso, abençoado. Seja grato, meu irmão, pela graça. Porque se não fosse a revelação da graça, você estaria hoje, mesmo sendo uma boa semente, você estaria hoje debaixo do jugo dos inimigos da cruz. Então, olha só do que nós fomos libertos. Tremendo, amado. Graças a Deus por isso. Então, abençoados, vocês viram as características dos inimigos da cruz, em especial das lideranças, são inimigos da graça. Pode notar, lideranças do sistema, todos eles são inimigos da graça. Ponto. Mas tem também os amigos, os quais somos nós. Graças a Deus, Senhor, muito obrigado. Vamos ver algumas características dos amigos da cruz. Os amigos da cruz, eles são perseguidos por causa dela. Amados, nós que assumimos a cruz na nossa vida, ou seja, nós que recebemos a revelação da graça e vivemos debaixo dessa palavra maravilhosa, nós somos perseguidos por causa da graça. Pode notar, você que saiu da igreja, do sistema religioso, da igreja, entre aspas, você que saiu lá do sistema, você é ou não é perseguido? Pensa aí. As pessoas que hoje, que eram seus companheiros lá no sistema, não dizem hoje que você é desviado? Que você vai para o inferno, que você não é de Deus, que você está... Enfim, é ou é verdade? Uma das mensagens dos e-mails que eu mais recebo são de pessoas se dizendo perseguidas. Irmão Cristiano, depois que eu saio de lá, irmão, estou sendo super perseguido, que o pastor, que era o meu pastor lá, agora vive jogando em direta e me persegue e os irmãos falam mal de mim. Isso é direto, irmão. Por quê? Porque a cruz é isso. Você, quando vive a palavra da cruz, você não está submetido ao sistema. logo o sistema vai lhe perseguir. Galatas 6, 12. Vejam só. Todos os que querem ostentar boa aparência na carne, o sistema religioso, esses vos obrigam a circuncidar-vos somente para que não sejam... Você vai ser perseguido. Uma maneira de você não ser perseguido é você se submeter ao sistema religioso. É isso que o sistema da época de Paulo falava aqui. Olha, vocês não querem ser perseguidos? Não vão se circuncidar. Ou seja, se submetam a lei, as obras da lei, para vocês não serem perseguidos. Porque quando você assume a palavra da graça na tua vida, você vai ser perseguido. É uma característica dos amigos da cruz. Ser amigo da cruz, é bom que se diga, é ser amigo da graça. ser inimigo da cruz é ser inimigo da graça. Eu louvo a Deus que somos amigos da cruz e amigos da graça. Eu louvo a Deus por cada perseguição que eu recebo, amado. Olha, amado, ao longo desses mais de 20 anos que eu tenho falado da graça, o que eu mais recebi na minha vida foi perseguição. Perseguição, ataque, calúnia, ameaça, o que eu mais recebi. Porque é isso, quem é amigo da cruz é perseguido. Não tem jeito. Então, as características dos amigos da graça de Deus, dos amigos da cruz, é serem perseguidos por causa disso. Você é perseguido por causa da graça? Louve a Deus por isso. Segundo a característica dos amigos da cruz, os amigos da cruz se gloriam na cruz. Nós temos um estudo que fala disso, vou pedir a minha amada para anotar ali, um estudo que fala sobre gloriar-se na cruz. Eu vou deixar esse estudo para vocês. O que é se gloriar na cruz? Assiste esse estudo, é muito interessante. Mas vamos dar uma palinha aqui, vamos ler Galatas 6, 14. Mas, longe esteja de mim gloriar-me, a não ser aonde? A não ser aonde? Na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa glória não está no que é vergonhoso, não está na mentira, não está no roubo, não está no engano, não está na heresia. A nossa glória está na cruz. Então, longe de mim gloriar-me é não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Louvado seja Deus, irmão. Nós somos amigos da cruz, por isso nós nos gloriamos nela, ou seja, nós nos gloriamos na graça de Deus. E a terceira característica, muito forte característica, dos amigos da cruz. Os amigos da cruz dizem não, absolutamente não, para as obras da lei. Amado, uma maneira de você se colocar contra a cruz, ou seja, contra a graça, é você se manter observando obras da lei. Obras estas que são disfarçadas de obras da graça. Como eu já dei exemplo no início do estudo, jejum, sábados, sacrifícios corporais em geral, o duro trato do corpo, como muitas religiões apregoam, percebe? Já falei do guarda-sábado? Acho que já, o guarda-sábado e, enfim, os dízimos e, sabe, todo esse mover do antigo pacto, a santa ceia, as abluções, tudo isso é uma maneira de ressuscitar o antigo pacto e trazê-lo para o novo. Quem está submetido a isso é estar inimigo da cruz. Veja bem, quem é boa semente, que é da salvação, e está debaixo de obras da lei pelo engano na mente, ele está inimigo da cruz. Ele está por quê? Porque ele está enredado pelos falsos profetas. Ele está enredado pelas mentiras das lideranças, cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre. É, meu amado. então, o inimigo da cruz é isso, agora o amigo da cruz não. A cruz tem valor para o amigo da cruz. A graça tem valor. A graça não é nula. Entende isso, amado? Essa é a nossa característica, nós que somos amigos da graça de Deus, nós somos perseguidos por causa dessa graça. nós nos gloriamos na cruz apesar de sermos perseguidos por causa dela. E nós dizemos não para sempre a toda e qualquer obra da lei. Seja uma obra da lei de fato ou seja qualquer cerimônia inspirada na lei, qualquer coisa que faça lembrar, nem que de longe alguma obra do antigo pacto, nós dizemos não, nós rechaçamos porque nós somos amigos da graça de Deus. e eu encerro com um versículo clássico da graça. Gálatas 2, versículo 21. Maravilha essa palavra. Não anulo a graça de Deus. Eu não torno a graça de Deus vã. Porque se a justiça vem das obras da lei, percebe? Se a justiça vem da religiosidade, do cerimonialismo, do paga-preço, segue-se que Cristo morreu. em vão. Percebem isso, amados? Para quem é inimigo da cruz, a morte de Jesus praticamente não teve valor. Por isso que as pessoas vivem nos jejus, nos sacrifícios, nas cerimônias, pagando preço. Por quê? Porque o preço que Jesus pagou para eles não tem valor, está nulo. Jesus morreu em vão para esse povo. Então, amado, a palavra da cruz, a palavra da graça tem que ser pregada constantemente. Teve até um amado irmão que falou aqui durante o bate-papo, antes de entrarmos no culto racional, um pessoal que falou eu recebo que essa palavra vai ser pregada na TV. Porque a televisão, apesar da internet ser um meio maravilhoso de comunicação, a televisão ainda é um grande meio de divulgação de coisas. Um dia a televisão vai cair, amado. Pode ter certeza disso. Um dia a internet vai suplantar a televisão, mas a televisão em nossos tempos, nós estamos em 2020 no momento, em março de 2020, atualmente a televisão ainda é um meio de comunicação muito poderoso. E o irmão profetizou, essa palavra sendo pregada na televisão e eu disse amém, amado. Porque quanto mais essa palavra for pregada, quanto mais ela for sendo difundida, mais o povo vai abandonar a imizade da cruz. Mais o povo vai deixar os falsos profetas de lado e mais o povo vai se tornar amigo da cruz, amigo da graça de Deus. Então, meu irmão e minha irmã, glorifiquem a Deus por essa revelação da graça. Sejam gratos no coração de vocês pela graça, meus irmãos. Sejam gratos, muito gratos por conhecerem essa palavra. Porque vocês têm hoje o privilégio de serem amigos da cruz. ou seja, de serem amigos da graça de Deus. Amém. Amém. Amém.